Música É bem diferente, eu nunca tive uma experiência como essa, mas eu estou gostando muito do trabalho dela, ela é muito séria mesmo dentro de campo, exige muito do time e isso é bom porque a gente está vendo o resultado nos treinamentos, o time está já com pouco tempo de trabalho e em menos de duas semanas já está tendo um bom entrosamento. Quem trabalha comigo sabe como que é, a linha é dura, eu acho que aqui a gente não tem que ser mãezona, não tem que ser amiga, não tem que ser parceira, a gente tem que ser parceira sim lá dentro. Agora, eu vou cobrar sempre, porque eu quero uma equipe campeã, eu não quero vir aqui e ter sessões de treinamento, eu quero ter equipe campeã aqui dentro e para isso a gente precisa ser bastante dura. Música